Aí do nada um dia você vai virar o miolo da chave e não acende o painel e a chave simplesmente gira em falso para todos os lados E agora, o que que vai fazer? Ó, vou falar sobre essa adaptação aí ó, que vocês estão vendo, o miolo da chave e da moto Certo? Já vou entregar mastigado o serviço que eu já estava fazendo, mas eu resolvi gravar Beleza? O negócio é o seguinte, meu nome é Popó, bem-vindo a mais um vídeo aí na casa das primas E eu estou com essa moto aqui de um cliente que chegou aqui, não pegava mais, tinha alguns defeitos O caburador cuspindo gasolina, a elétrica dela enterrou Tive que refazer todo o chicote, fiquei puxando até um direto para bater a bomba de gasolina Para fazer a coitada pegar, enfim E ela está sem um comutador, sem o miolo da chave ali original O que que acontece quando você tira o miolo da chave da moto original? Você perde além da abertura do banco, como você perde a abertura da tampa de gasolina também É, e fica muito mais fácil de ser roubada Porque é mais fácil fazer uma ligação direta ali, só colocar Estourar ali e já volta a funcionar, né? Felizmente é isso É, não foi eu que fiz isso aqui, eu já peguei com... estava destruído Eu vou tentar fazer uma colagem aqui no vídeo De como ela estava, que eu mandei para o cliente, o estado em que ela estava E eu estou refazendo, já refiz Mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos aí, para quem está na dúvida Se estiver passando por esse problema, que você possa resolver dentro da sua casa Fechou? Então, é isso aqui, vamos lá Isso aqui é um comutador, uma chave de ignição de qualquer modo Deve custar uns 25, 30 reais Ok? Nele saem 4 fios Geralmente esse tipo aqui, ó, sai 4 fios, tá? Um verde Aqui no caso que está aqui Sai, desse aqui, ó Sai um verde Um verde só, tá? Daqui Sai um verde Um preto com a lista branca Um vermelho e um outro todo preto Beleza? Aqui é o chicote original da prima, 150 Então, nele, a gente já começa a identificar algumas coisas Tais como, ó Fio azul, que é da pulsadora Vermelho, que é um positivo que vem direto do sistema O preto é o pós-chave positivo lá do CDI E o negativo, que são esses dois verdes aqui, ó Então Quando chegou aqui, eles estavam todos desmembrados E na verdade, o cara ligou Tinha uma ligação aqui, aonde era esse aqui, ó O da pulsadora, que ele colocou como preto com a lista branca aqui Estava emendado junto com o positivo Então, de qualquer lado tinha rede E aí, eu vou mostrar para vocês aí, ó É, só para quem está na dúvida entender mais ou menos como funciona Então, vamos lá Vou colocar aqui em 12 volts Escala lá, ó 12 volts, ok? E aí, aqui, ó Só para quem está a entender Espera aí Qualquer um dos verdes que tem aqui no chicote Qualquer um deles é terra Demorou? Então, seguinte Aqui está na escala de 12 volts, 20 volts Então, eu vou girar a chave aqui, ó Para acender o painel Ok? Acender o painel É... Só estou com medo de cuspir gasolina ali pelo carburador Que está cuspindo Então, beleza Liguei lá, ó Acho que não vai não Porque não tem furo Opa! Começou Calma, o pessoal Olha lá, ó Está vendo? Cuspindo gasolina Só deixou Calma, ó Voltamos para cá Então, só para resumir aí Beleza? Você coloca lá, ó Qualquer polo Vai dar negativo aqui Mas eu botei No verde aqui, ó Qualquer polo no verde Do multímetro E o outro Primeiro que você vai O outro Primeiro que você vai É no vermelho que está aqui, ó Esse vermelho aí Então, bora ver qual a voltagem Que vai aparecer aqui Com a chave ligada Eu já fechei lá O cano de gasolina A bomba de gasolina lá Está ligada Ok? Então, vamos lá Vou colocar A primeira ponta de prova Aqui no vermelho Que está lá dentro, ó Ok? Olha o quanto deu lá A voltagem que está a bateria Nesse momento É de 11 volts Então, beleza Deu negativo lá O tracinho que vocês estão vendo Porque eu coloquei O positivo ali Tanto faz Agora eu vou colocar Outra ponta de prova A ponta de prova Agora eu vou colocar No que está totalmente preto Que é esse aqui, ó Totalmente preto Lá do meio Vai dar a mesma voltagem Viram aí? Vai dar a mesma voltagem Colocando lá no outro Que está preto Totalmente preto Ok? A bobina de pulso Se você colocar aqui, ó Está no negativo Se você botar na bobina de pulso Aqui, ó Dá nada Ok? E tem que dar Continuar dando nada Se na bobina de pulso Der alguma voltagem aqui É porque a fiação Está conectada errada Bem simples Só para tirar a dúvida aí Eu já peguei Pessoal Estava com algumas gambiarras E aí eu já tentei resolver E a intenção era mais Então a intenção era mais Mostrar para vocês Que é possível sim Adaptar outro computador E é bem fácil Espero que vocês tenham entendido aí No caso aqui O cara usou até o plug original Ele corrigiu, ó Porque eu emendei Na hora que chegou Estava todo desemendado Ele cortou aqui O plug que era original dela E só fez as ligações com o fio De acordo com o comutador Ok? No plug original Vai sair dois fios verdes Vocês juntam eles Porque os dois ambos são terra Então o resto Você faz a ligação normal De acordo Provavelmente um vai ser listado Esse listado é o da pulsadora Tem que estar ligado ele sozinho O preto com o preto sozinho E aí o positivo Que é o vermelho com o vermelho Perfeito Acabou Matou Fechou? Super dica aí para vocês De 5 minutinhos Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem aquele abraço E é isso E é isso